Foi uma greve de 96, o Banco Real era muito bom de greve, então a gente participava muito das greves e foi uma greve importante que eu tive contato com os dirigentes, eu já tinha um pouquinho, já conheci alguns, mas eu tive contato com os dirigentes lá do entorno da Avenida Paulista, que estavam fechando as agências, que estavam liderando a greve. Então eu tive contato com funcionários do sindicato, Ana Tércia, José Américo, alemão, o Marcelo aqui da formação, o Babu, tudo gente porreta, ali foram fechar a minha agência, teve prisão, o Babu foi preso na minha agência, Marcos Benedito, ali foram fechar a agência e você tinha muita pressão, muita tensão na greve. A greve forma as pessoas, a greve revela as lideranças, revela novos bancários para a diretoria. Então a greve me preparou também e me apresentou para a diretoria do sindicato e eu recebi o convite. Em 97 eu me torno um dos colegas, um dos bancários e bancárias, um dos 88 eleitos na chapa 1, a chapa do sindicato. Em 1997 eu me torno, também precocemente me torno, acho que talvez um, se pesquisar e depois a gente pode fazer uma pesquisa. se não o mais novo, um dos mais novos dirigentes do sindicato, sindicato dos bancários, com 21 anos.